Mas que chuca louca é um absurdo de garota Tem a senha de me ver assim Foda mesmo é quando bebe surto e tira a roupa E quer jogar pra mim, quer jogar pra mim Quando o beat solta chuca que pede conceito Quando o grave bate a checa quer descer no chão Só levo pra casa linda que descer primeiro Tchau, muito eu fumo, malvado Tchau, muito eu fumo Quando o beat solta chuca que pede conceito Quando o grave bate a checa quer descer no chão Só levo pra casa linda que descer primeiro Eu te dou condição Tchau, muito eu fumo Tchau, muito eu fumo, malvado